Jogo de Olhar e Sedução Vou te encantar do meu jeito, te cortejar, te festejar, te desejar Te deixar sem jeito, te observar, me preparar, me aproximar Não vou deixar cair no clichê, cê merece, mais do que as ideias que você já conhece Sua beleza manda e nosso instinto obedece, chega um tomando vinho tinto oferece Acontece, não se ligou que a dama não bebe, logo ali um outro percebe Pensa que tá fácil, tem a tática certa, que ela é presa fácil, mas a moça tá esperta Outro vai pra lona mais cedo, tem que ter respeito, não é força, é jeito Outro mais veio e outro mais foi, mas é minha vez, sem saque Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção Pisa sem maldade aqui no meu coração, me pisa sem maldade aqui no meu coração Me põe nesse lugar que agora é cedo Pretinha, desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tem outra, pra mim da sua vida sem só eu louca Desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tem outra, pra mim da sua vida sem só eu louca Ela respondia, era tipo Ele dizia, eu tô te querendo Ela dizia, já tô descendo Ele dizia, então vem correndo Ela dizia, é isso mesmo Me levou pra passear, depois me fez com que esse amor crescesse tanto em mim Me levou pra um lugar onde quando o amor começa jamais haverá um fim Dominou meu coração de uma forma tão sutil, mas eu não consegui dormir Do meu pretinho querendo, meus amigos já não tinha porque se esconder assim Pretinha, desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tem outra, pra mim da sua vida sem só eu louca Desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tem outra, pra mim da sua vida sem só eu louca Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção Pisa devagar aqui no meu coração, me põe nesse lugar que agora é sedia Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção Pisa sem maldade aqui no meu coração, me põe nesse lugar que agora é sedia Pretinha, não faz assim comigo não, Pretinha, vem comigo, vem comigo Pretinha, não faz assim comigo não, Pretinha, minha nossa senhora Pretinha, acredito, Pretinha, tô te falando, Pretinha, tá com medo de que? Pretinha, como aí? Pretinha Pretinha, né? Pretinha, tô te falando Tchau, tchau 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 Obrigado.